Estou aqui no jardim, vou mostrar essa florzinha aqui pra você ver, ó Esta planta é um tipo de primavera, de bugueville Essa é diferente, olha as folhas Já vi uma dessa tonalidade aqui, mais roxa Mas essa aqui, vou tentar levar uma gainha pra tentar fazer alguma muda Será que consigo? E uma praça em Edicardoso, Bahia Tá bonita, hein? São duas E ali tem da outra, vou mostrar a diferença Parece, mas não é igual não Essa, com essa aqui, ó Essa aqui é mais coroa Essa aqui é diferente Essa aqui dá tipo um buquê, ó Bugueville, primavera Vamos plantar, vamos plantar